Música Estamos de volta com o programa na mira em clima de boteco do Gustavo Lima Olha só, conversei com o meu diretor, eu vou dar um tempo Mostrar umas fotos? Coloca aí umas fotos que já mandaram pra cá pra gente, meu diretor Olha aí, a galera toda participando, meu povo Mandando, querendo o ingresso, o pai de ingresso do show do Gustavo Lima do Boteco É assim que tem que ser, meu povo, senão você não participa Geral, minha nossa, minha gente, Manaus toda tá mandando foto pra cá Agora vem pra cá pra um milho, olha só Eu pedi do meu diretor justamente pra ajudar você que tá aí do outro lado, tá certo? Como é que a gente vai fazer? Eu vou dar mais um tempo aqui pra gente, pra você tirar sua selfie E aí eu vou chamar duas matérias Na volta das duas matérias a gente vai sortear o ingresso, tá certo? É só pra dar o tempo de você tirar a selfie e mandar pra cá pro WhatsApp 993276649 Vem pra cá comigo Aqui, baixinho, foca aqui no par de ingressos É esse par de ingressos aqui que tá na mão do Luiz que vai ser sorteado, tá certo? Agora vem pra cá comigo, baixinho, coloca aqui na tela Vamos lá, é o tempo É dois, é três, é quatro e vai! Nossa! Ei, meu irmão gêmeo, ei, meu irmão gêmeo Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era entender depois Como é que dança com a perna lascada? Vem pra cá comigo, vou chamar a matéria Daqui a pouco eu volto e já vamos fazer sorteio, tá bom? Vem pra cá comigo, olha só, aqui no Rui Mendes Três homens foram presos e acusados por tráfico no município É esse não, meu diretor? Ah, meu diretor se confundiu, ó Tava apressado ali, vendo as fotos, tá certo? Olha, agora vamos lá Namorado tenta matar o próprio companheiro com uma faca no pescoço O caso ocorreu no centro de Manaus E quem estava lá? Mandelei Modesto, o homem do sapato azul na tela do Namira Meu nome é amigo Luiz Estratofênico da Comunicação E você amigo telespectador O caso aconteceu na Getúlio Vargas Foi uma briga de casal O Francis Mar Ferreira Sampaio, de 40 anos de idade Brincou com Luiz Ricardo de Oliveira Cardoso E ambos têm um caso E aí o Luiz Ricardo pegou a faca e furou no pescoço do Francis Mar Se bem que o Luiz Ricardo já cumpre pena Ele está no semiaberto Ele não quer gravar entrevista E é um direito que assiste a ele E o Francis Mar vai agora fazer o exame de corpo de delito E vai voltar para continuar o seu depoimento É uma situação complicada É uma situação que envolve um casal O Francis Mar Ferreira Sampaio, de 40 anos, esse que está aqui E o Luiz Ricardo de Oliveira Cardoso Esse que aparece aí na foto Que é armado com uma faca Furou Mostra aqui, Francis Mar Onde foi que ele furou? Furou no pescoço aí, ó Furou Ali, ó Aí, o local Onde ele furou? Furou No pescoço Do Francis Mar As imagens são de chefe A portada de Wanderlei Modesto Homem do sapato azul Para o programa na mira Você é na mira? Bem Obrigado, Wanderlei Modesto Que situação, hein, minha gente? Agora vem pra cá comigo Deixa eu dizer pra você Meu povo Eu estou virando praticamente um atleta Você está vendo que até a minha perna está lascada aqui, né? O povo está me botando numa fria Ontem Ontem não Antes de ontem Eu fui participar do treino físico dos policiais da ROCAM Pensa que foi fácil? Não mesmo Coloca na tela Nosso colega vai participar conosco Vai ingressar no plantão rocante de serviço E a gente vai rolar Eu não sei se eu vou conseguir até o final Mas não vou passar vergonha aqui, não Vamos embora É a preparação realmente de um policial Nove Dez Aê, guerreiro Tudo bom Sobe, Ellen Só mais um Só mais um Tá É, minha gente Eu penso que é fácil, não é fácil não Será que eu consegui cumprir tudo? Não sei Você vai saber amanhã Essa matéria vai sair amanhã aqui no programa na Mira E olha só Recebi aqui do além Chico Xavier Recebi aqui uma informação de que amanhã Vai ter coisa boa Vai ter surpresa no programa na Mira Então não perde Programa de sexta-feira Com muita, 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 muita surpresa Você tem que assistir amanhã Só vai conseguir ganhar Só vai conseguir saber o que é Se assistir o programa na Mira de amanhã Chama a mamãe Já chama a gente A avisa todo mundo Gente, amanhã o programa na Mira Vai ter surpresa Vai ter surpresa Então assiste às dez horas, tá certo? Agora vamos de sorteio Meu diretor, agora é o sorteio? Mostra aqui Temos um par de ingressos Cadê o ingresso? Pelo amor de Deus Baixinho? Cadê o ingresso? Tá aqui Um par de ingressos Cadê? Atende aí Que o Zé da Recaíde Está ligando aí É, rapaz É que conhece Deus livre Você é disciplinado pelo pastor Cantando música do mundo Boteco do Gustavo Lima Um par de ingressos Todo mundo mandou foto Toda Manaus participou Você que não participou Moiou Quem viu, viu Quem não viu Não viu mais Meu cocaína É a próxima vez Meu diretor, vamos lá Música de suspense Música de suspense No programa na Mira Abre aqui no Rui Mendes Abre aqui no Rui Mendes No Rui Mendes Abre aqui, abre aqui Música de suspense Cadê Ricardinho? Música de suspense Aumenta Aumenta, Ricardinho Aumenta, Ricardinho Suspense Suspense No ar No ar Meu diretor Com outra foto Da vencedora Aqui na tela A partir de agora Qual é o nome, meu diretor, dela? Qual o nome? Lilian. Lilian do quê? Só falou Lilian. Lilian, final 7, 7, 8, 6, ganhou um pra... Um pra não, né? Um par de ingressos. Lilian, o ingresso só vai ser seu se você vier amanhã. Com o seu documento de identidade aqui no programa... No programa da Mira não, né? Lilian, vai ganhar aqui? Vai ganhar ao vivo, meu povo! Um par de ingressos! Lêbelu! Minha gente! O baixinho não tá aguentando minha sertaneja. Lilian ganhou, traz o documento de identidade, vai receber aqui no programa da Mira ao vivo. E amanhã... Amanhã tem surpresa, é o que eu posso garantir, não posso adiantar nada, tá certo? Amanhã tem surpresa. Aqui no programa da Mira tem que assistir o programa e tem que ficar atento, viu? Tá certo? Olha só, tem informação, meu diretor? Não, já encerrou? Já encerrou, meu povo! Meu Bilu! Meu Bilu! Vem pra cá, minha gente! Eu quero agradecer a cada um de vocês que permitiram com que nós pudéssemos entrar aí na sua casa pela sua televisão e trazer informações, claro, informações verdadeiras de um jornalismo que é correto, tá certo? Muito obrigado por todo mundo que me assistiu pelo Facebook, pelo canal 10.1. É muito bom ter vocês conosco todos os dias. Amanhã é o último programa dessa semana com surpresa. Então chama todo mundo e não perde o programa de amanhã, tá certo? Fique tranquilo, não afastará de errado e ande pela sombra porque você pode ser o próximo a entrar na Mira! Fique tranquilo, não afastará de errado e ande pela sombra!